e agora para o reservatório para encher para juntar água rio é açude não tá muito favorável não mas de qualquer maneira já dá para aumentar o volume né pessoal é uma piaba não esse aqui é um cará né é um cará piabinha é essa aqui pessoal ele vai jogando aqui na ribanceira sabe pessoal e a gente depois junta sabe vai juntando de qualquer maneira que o ambiente é limpo né é em meio à natureza né a gente tem é um ambiente mais reservado né mas outra piabinha ó e outra piabinha aí ó e essa aqui tá até grandinha piabinha pessoal foi pega agora e vamos seguindo aqui na pescaria tem três pessoas aqui pescando meus cunhados meu sogro né 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 Piabinha ali ó, pegou uma piaba. Mais outra piaba pessoal, tá aparecendo muita piaba aqui viu, outra piabinha, aí pessoal, piabinha já outra ali no azol ó, ver o sogro pegou, seguimos tem muita piaba aqui hoje tá um dia de muita piaba. É porque pessoal, esse ano o inverno não foi aquele inverno de juntar água entendeu? De encher açude, sabe? Mais outra ali ó, outra piaba ó. Muita, muita piaba. Aí pessoal, o inverno esse ano tá mais pra legumes, sabe? Aquele inverno mais criador de legumes, então não é aquele inverno de muitas chuvas grossas, sabe? Porque o que faz encher açude, sangrar açude é chuva grossa viu pessoal? É muita chuva mesmo. E o inverno esse ano tá temperado sabe? Aquele inverno maneiro leve. Mas assim mesmo já pegou um bom volume d'água esse açude viu. Pegou um bom volume já com essas chuvas que deram, essas últimas já melhorou muito. Olha pessoal, quem tá nos acompanhando hoje de novo nessa pescaria almoçou. Na pescaria passada ele nos acompanhou e hoje ele tá acompanhando a gente de novo. Eu até tenho vídeo aí com ele no canal. Ele acompanhando a gente nas pescarias, tomando banho de açude, pulando pra dentro do rio. Rapaz, esse é engraçado viu. Aí o moço pessoal, ele gosta de acompanhar a gente nessas pescarias. Daqui a pouco ele vira pescador também. Estamos nesse ângulo pessoal. Fisca, vamos lá? Chico até a próxima. Fisca, olha! Fisca, olha! Fisca, olha! Fisca que você faça uma bolha Fisca, olha! Fisca, olha! Fisca! Fisca, olha! pessoal e a gente vai mudar aqui de ângulo sabe mudar de espaço porque assim quando num canto a gente vê que tá um pouco mais escasso a gente muda de lugar sabe para ver se melhora né e é assim e não se esquece de dar o like pessoal mais um ali ó mais uma piabinha viu então é e e e e e e e